Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doer, sabe, é Ele é Deus, se curar no for Ele é Deus, se tudo der certo Ele é Deus, mas se não cair Continua sendo Deus Ele é Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio sim, eu amei Somente dele, mas ninguém Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doer, sabe, é Ele é Deus, se curar no for Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Adoro pelo que Ele é Adoro pelo que Ele é Se a doer, não adoro pelo que Ele é Se a doer, sempre será Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doer, sabe, é Ele é Deus Se curar no for Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Se a doer, sabe, 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 é Deus